Bom, agora nós vamos falar do recital. O recital da Escola de Música Toque Máximo, onde eu faço meu curso de técnica vocal e também estou participando do recital. Nós vamos conferir tudo agora. Vamos ver. E nós estamos aqui, mais uma vez, prestigiando mais um recital da Escola de Música Toque Máximo, escola onde a Sônia Paula faz aula. E eu estou ao lado, aqui, Luiz Vicente, ele que está à frente dessa escola. A gente viu a escola começar, né, Luiz? Seja bem-vindo ao nosso programa, fala como é que está esse projeto e a gente já vê que está crescendo e a tendência é crescer mais ainda. Seja bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez, pela visita, por estar acompanhando esse recital. No caso, já é o nosso quarto recital. Nós estamos completando, já passamos de dois anos. Então, é como, para mim, mais um sonho. Realmente, é uma realidade que está acontecendo. E a gente vê alunos se formando e alunos crescendo. E essa, realmente, é a nossa maior intenção. A gente conseguiu contar um pouco do que a gente aprendeu durante todo esse tempo de luta, de faculdade, universidade, de festivais, para o pessoal aqui de Calcaia, o município de Calcaia, que carece muito do ensino de música. E como foi esse semestre? Veio gente que não tinha noção de nada. Porque a intenção, na verdade, é essa. Ensinar. É você usar como terapia, né, Luiz? Também. E é muito utilizada. Tem até métodos para isso, para a utilização. E, realmente, tem muitas crianças, pessoas que estão começando do zero ou que têm só uma pequena noção que iniciou na escola e que já teve um desenvolvimento. Vocês vão poder acompanhar nas apresentações que vão passar. e a gente vê aquele pupilo realmente crescendo e se tornando um músico, se tornando, em breve, um colega de palco, de trabalho. Olha, eu converso agora com eles. O João Paulo, ele é aluno da escola e aqui o pai dele. E ele, quando começou a fazer o curso na escola, fez questão de aprender uma música para homenagear o seu pai, não é isso, João Paulo? Como foi que você se sentiu? Me fale como é tocar violão a partir de agora na escola de música. É muito bom, é uma sessão muito boa. Eu adoro tocar violão. Pronto, agora eu vou conversar com o seu pai, porque ele fez questão de tocar música para homenagear o seu pai. Como é que o senhor está se sentindo? Sentindo o máximo feliz e o coração aqui tem que segurar, porque para mim foi ótimo. Eu nunca esperava ele falar isso para mim. Para mim foi uma surpresa. E como foi a questão do incentivo para ele ir fazer a aula de violão? É, sempre eu gostei para incentivar ele, né? Tinha mais uma ocupação para ele, motivar para ele seguir a carreira dele, caso ele queira, né? É muito bom participar da escola. Eu entrei através de um amigo que ele me indicou à escola e desde o primeiro dia que eu cheguei lá eu gostei demais, muito mesmo. E para mim eu vou continuar até convidando a galera para vir participar também com a gente que é baratinho, você não vai ter muito custo para gastar e você ainda vai aprender muito sobre cantar, sobre música, instrumental, musicalidade, aí você vai ficar fera, fera, fera. Nós do Centro Cultural Adaca a gente está com um novo projeto que é esse projeto a Escola de Cultura e Artes Vivados que vai estar oferecendo cursos técnicos na área do teatro, dança, artesanato e artes plásticas. A gente sabe que é grande a necessidade dos artistas dentro de Calcaia de se profissionalizar. Então nós do Centro Cultural estamos trazendo esse projeto com essa novidade de levar o povo a se profissionalizar sem precisar deixar a cidade, né? Porque nós sabemos que na cidade de Calcaia há muitos profissionais capacitados para dar aula, né? Pessoas formadas, pessoas de conteúdo, pessoas de tempo e que tem essa capacidade, essa construção de dar sem precisar estar saindo de Calcaia e ir para a fortaleza se capacitar. Então nós, novamente, do Centro Cultural Adaca estamos vindo com essa novidade a Escola de Cultura e Artes Vivados. E quem quiser entrar em contato com a gente é só nos seguir no Facebook Escola Vivarte de Cultura e Artes. Música Esse semestre foi maravilhoso e assim, como tiveram mais alunos novatos, ele foi de muita superação mesmo, sabe? Alunos ali tocando pela primeira vez, é muito emocionante de ver, sabe? Foi perfeito, perfeito. E assim, eu queria convidar você que está aí assistindo o programa Conexão para vir fazer parte desse momento especial com a gente, sabe? As matrículas estão abertas, nós estamos hoje aqui fazendo matrícula até o comecinho das aulas, então apareça, venha fazer. Um dos nossos cursos, técnica vocal, violão, guitarra, temos vários, o que você quiser. Você se sinta de convidado. Conexão 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 Música